Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Quem era a pessoa que esbarrou na minha mão ali na pia batismal? Era uma velhinha, bem velhinha! Sabe que uma vez eu toquei na mão da Esmeralda ali naquela mesma pia de água benta? Eu achei que você só viesse amanhã depois do casamento dela. Esmeralda se casa amanhã, não é? Eu não pensei que você ia desistir tão fácil. Não é isso, eu só mostrei pra mulher que eu amo a grandeza do meu amor. Desistindo da sua própria felicidade? Ela quer se aproximar, mas eu acho que está morrendo de medo. Mas medo do quê? Medo da reação dele, ué! Sabiá, você não entendeu que é pra me deixar sozinho e vir me buscar depois! Você não quer colocá-las no meu cabelo como aquela vez que você me beijou? Ela ainda era cega, mas agora ela tá longe, casada com outro homem. E eu a perdi pra sempre. Patrícia, a minha felicidade é ver a Esmeralda feliz e realizada. E nem sempre conseguimos viver ao lado de quem amamos. Você tinha tudo pronto pra se casar e abandonou? Mas ele tem que saber que ela não se casou, Branca. Gente, seria um absurdo nós estarmos aqui com nossa filha se casando. Mas ele não teve coragem de perguntar sobre isso. Me perdoa, eu tinha que ficar nesse escuro pra entender o que você sofreu. Eu mereço. Não, meu amor, não diga isso. Meu coração é seu. Alguma coisa me diz que os seus filhos nascerão muito felizes. Meu coração está dizendo a mesma coisa, babá. Você é o amor da minha vida, me perdoa, por favor. Claro que eu te perdoa, José. Vamos nos fazer de conta que tudo isso é um pesadelo. E que agora nós acordamos pra uma vida nova. Quando a Esmeralda entrou aqui nessa casa, já devia ter falado com ele. Dizer que veio pra cá justamente por causa dele. Quem sabe ela queira fazer uma surpresa. Eu achava que você já estava longe, casada com Álvaro, feliz. Eu achei que você já tinha me esquecido. Nada disso aconteceu, José. Não precisava de tanta perda de tempo. Agora estamos nós aqui, com essa preocupação. Talvez ela queira um encontro romântico com José. No mesmo lugar onde sempre se encontravam antes. O Álvaro não está mais entre nós dois, José Armando. Não tem mais casamento. Eu vim te buscar porque eu quero ficar com você. É verdade, nisso eu concordo com você. Mas será que o José Armando é capaz de resistir a tudo isso? Eu acho que não. Eu acho que não! Eu não estou sacrificando nada. Eu te amo. O meu amor pra você está acima de qualquer coisa.